Eu quero saber com o Fred Silveira, conseguiram pegar o caboclo? Conseguiu não, Branquinho, não conseguiu porque ele trombou com os homens da Rotam, até porque o pessoal foi pra prender, só que ele acabou escolhendo o pior caminho. Nessa situação, um preso e um casal também foi, aliás, um morto e um casal preso nessa situação. Mas o Jota tá comigo aqui pra falar desse detalhe, uma situação realmente que o traficante tentou fugir, né, inclusive usando arma de fogo contra as equipes. É, mais uma ocorrência de vulto aí do Batalhão de Rotam nas últimas horas, né, esse indivíduo aí, nós recebemos a informação que nessa residência lá pelo Espansu, Aparecida de Goiânia, alguns criminosos estavam realizando comércio de drogas, entre outros crimes. Então as equipes do Batalhão de Rotam deslocaram para o local, o portão estava meio aberto, momento em que a equipe fez o adentramento, um desses indivíduos com a arma em punho saiu pulando muros, a equipe foi atrás e em uma casa fora da residência onde ele estava morando, ele efetuou disparos na equipe de Rotam. Então a equipe de Rotam não teve outra saída a repelir essa injusta agressão. Retornando para a residência, foi localizado um casal e dentro dessa residência aí, além de, claro, que foi apreendido com o indivíduo um revólver calibre 38, que efetou disparos contra a equipe, dentro da residência foi encontrado maconha e cocaína. Comandante, mas é uma situação realmente que a gente percebe que nos últimos cinco dias aí, a Rotam tem encontrado muito trabalho, os bandidos dando aí muito trabalho para a Rotam, mas graças a Deus, sempre do lado positivo, a Rotam vencendo em nome da sociedade. Com certeza, Fred, a sociedade ela merece essa resposta à altura, né? E a gente tem aquela máxima, o ladrão aqui ele escolhe o resultado, né? Na ocorrência anterior, o ladrão se rendeu, foi preso e foi entregue à autoridade competente, já nessa, um casal, eles se renderam, foi entregue à autoridade competente, só que esse indivíduo aí tentou ceifar a vida dos nossos policiais, e nossos policiais, por ter uma técnica boa, é vocacionado e sabe resolver problema, nós resolvemos o problema. Aí, parabéns a toda a equipe, Branquinho, já aproveitando para falar disso, a gente está tendo o curso aí, Maristela, só falando aqui, como é que está o curso, Major, quantos já desistiram, como que anda, o senhor disse para mim que está na segunda semana. Fred, nós vamos completar a segunda semana amanhã, né? Entraram 108 policiais no curso, nós tivemos a baixa de 43, então estamos com 75 policiais aí, em intenso treinamento. Só para você entender de casa, são mais ou menos três meses de curso, ainda tem muita água para rolar, muita gente para desistir, a gente sabe que é disso, o chifre está lá atrás, é o meu, o outro chifre é do Branquinho, está faltando só o desafio, Branquinho, topa? Fred, topo, e eu quero saber uma coisa, quantos quilômetros você corre por dia? Cinco. Seis mil, ladrão, seis mil, seis mil. O Dudu está falando aqui que não tem isso, não. Seis mil, a cara dele, a cara dele. Rapaz, mas aí é fácil, irmão, eu desafio qualquer um aí, se quiser correr comigo cinco aí, é só vir que eu não rego não, irmão. E outra coisa, eu vou aceitar o desafio do comandante aqui, vou vir passar um dia no curso, eu quero ver se você vem. Eu vou também, tá aceito, tá aceito o desafio, nós vamos, nós vamos, tá aceito o desafio, pode falar aí para o Major Braia aí, e manda um abraço para o Coronel Fábio Costa aí, manda um abraço para o Capitão Vorix, são todos parceiros aí, nossos amigos, Tenente Aguiar também, muito amigo meu. Valeu, Fred, brigadão, viu? E aí